Fala aí, galera. Jolantinha na parada mais um dia. Tiro o dedinho do áudio. É aqui o make-off e é assim mesmo. É... Vamo lá. Entrando na sétima semana... É... O Arnold Classic. Desculpa, mas eu tô traçado, eu tô bem... Bem, como é que eu posso dizer, bem debilitado, né? Hoje foi um dia muito corrido, foi um dia, porém, produtivo, né? Duas sessões de cardio feitas, treino de peito de manhã, treino de tríceps agora. E o treino de tríceps agora foi um pouco especial, como vocês já puderam ver no outro dia. Eu fiz sessão de foto, né, com a galera do fitness book. E eu tô aqui pra falar um pouco desse trabalho também, que tá sendo realizado junto comigo nessa pegada aí pro Arnold Classic 2016. E eu tô aqui com um brother do meu lado, que é o... O representante, acho que eu posso dizer que o representante é o... Pode falar. É o The Warner, né? Que traz esse trabalho, fazendo fotos, alguns vídeos também, alguns clips. Iniciando um pouco nesse... Nesse... Nesse ramo empresarial do bodybuilding, que é muito carente aqui no Brasil. Né? Então, acho que, como eu sempre digo, a união faz a força. E acho que estamos aqui pra isso. Por isso que eu... Hoje eu vim aqui apresentar, falar um pouquinho e deixar de falar um pouquinho também do canal, pra galera tá curtindo. Né? Do trabalho da... Da empresa. Né? Porque vocês estão vendo através do Instagram, aqui nos vídeos do YouTube e tudo mais. Né? Hoje a sessão pra Maromba Clothes, que é um novo apoio do Jorlantino na Parada. Né? Em busca do Arnold Classic 2016. Como eu fiz na outra semana com eles. Pra Vitale, pra Quato, né? E todos os outros. A minha marca também, o Aldei. Né? Enfim. Tentando agrupar todo mundo e fazer um trabalho cada vez mais profissional com profissionais. Então eu queria deixar um pouquinho o espaço pra eles falar do canal, se apresentar e chamar a galera. Então galera, eu sou o Bruno Tércio. Eu tenho esse projeto de fotografia fitness já há algum tempo, assim. Tenho encontrado gente muito preciosa. Galera do meio que tem apoiado como o Jorlant, né? Que como eu falei um outro dia aqui, que vai sair do meu canal. É um cara que eu tive a oportunidade de conhecer através do Kleber Caiado, que também é um grande profissional também. Desse meio do fisiculturismo, através da osteopatia, fisioterapia e tudo mais, né? E o canal do Fitness Book, ele tem por objetivo estar mostrando justamente a galera desse meio e estar valorizando. Que é o principal, né? Eu acho que o que está faltando hoje em dia é profissional pra poder estar elevando o moral de vocês. Porque assim, eu admiro muito o trabalho de um fisiculturista que está sempre dando o máximo de si. Muitas vezes por uma paixão, pra poder colocar o esporte pra frente. Infelizmente, aqui no Brasil nós não temos um apoio como nós vemos lá fora. Mas o que a gente puder fazer pra poder estar valorizando o trabalho de vocês como atleta, a gente vai estar fazendo. E as fotos eu vou estar passando pra ele, vai estar mostrando depois no canal e também no Instagram, né? Me falam, dá o endereço no Instagram, Facebook, YouTube, pra galera também estar curtindo, acompanhando um pouco o trabalho. E quem quiser procurar também o trabalho, quem quiser buscar um trabalho profissional, correr atrás e fazer como o Jornal faz, né? Ou estar fazendo, né? O endereço no Facebook e também no Instagram é só colocar arroba fitnessbookoficial, acha gente. O canal no YouTube está começando agora, está bem fraquinho ainda, né? Mas a gente tem pretensões de estar melhorando a cada vez mais, fazer um conteúdo mais dinâmico. Ainda não temos a pegada que você tem. E o nosso... Só procura lá, fitnessbookoficial, você vai ver lá. Por enquanto só três vídeos, mas em breve coisa boa pela frente. Então é isso, galera. Foi mais um dia, né? O dia é sexta-feira, são 11h10 da noite e a gente está trabalhando. Então fique ligado, acho que tem muita coisa pela frente. Relante na parada, mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. Vai.